12 horas e 24 minutos, vamos logo com o Emerson Santos que está lá no Parque Xangri Lá, é isso né? Parque Xangri Lá, fazendo na minha casa agora, Emerson, lá vai tu pra ir fazer bagunça né Emerson? Olá meu povo, eu estou aqui na rua Nora Ney, né? Aqui no Xangri Lá 7, é bom morar aqui no Parque 10? Muito bom, hein? Qual o seu nome? Maria José. Dona Maria José, posso entrar na sua casa? Pode. Tá certo, porque quem me convida pra entrar na casa, tem uma moto aqui né? Ali tem uma outra casa ali, é? Ah, da sua filha, árvore de Natal, eu pensei que todo mundo fosse filho de papai, nós. É, eu. E aqui tem a casa da minha amiga também, aqui tem uma máquina, as bandeirinhas são lavadas aqui, não é isso? E as bandeirinhas são lavadas aqui também, olha só, tem um cachorrinho, aí olha só, tem um franguinho, tem um frango, olha só gente, dá uma olhadinha aqui ó, cabeça de frango, quem nunca comeu cabeça de frango hein? E também, alô Vanessa, tem um almoço, olha esse arroz maravilhoso, agora é o seguinte, ah, como é que o frango acabou assado? Ah, o frango que é bom assado, não é? É, vai ver aqui, hum, tá bom esse hein? Gostoso, cadê a pimenta, cadê a farinha? E tem também aqui o cafezinho deliciosíssimo, tem mais frango aí, vamos fazer mais frango? Vamos fazer mais frango. Hum, entendi, teu nome? Kemele. Kemele, deixa eu dar uma olhadinha na geladeira, tem o limãozinho, tem o que, tem um gelado aí também, olha, melhor água, Calma, achei, melhor água, é essa aqui ó, é essa aqui ó, do gelo, da garrafa pet, olha, melhor água é essa aqui ó, Essa é a melhor água, pra fazer suco, aquele suco de pacote com pão manual, é maravilhoso. E cadê as crianças? Vem aqui curumim, cadê os curumim, chama os curumim. Aonde? Aqui tem mais casa aqui também, vem, vem ajudar a vovó. É minha neta, bisneta, é. Bisneta? É, bisneta. Quantos filhos estão até aí? Eu tenho oito. Oito filhos, quantos netos? Eu tô com 30 netos e 20 bisnetas. Upo! Eita! Trinta netos e 20 bisnetas. Meu Deus do céu! É verdade. É muito filho, né? Não dá todo mundo aqui não, né? Não, não dá todo mundo. Natal tem de dar, todo mundo aqui. Tem de dar todo mundo, né? Todo mundo aqui. E a comida dá também? Dá sim, dá, sobra por outro dia pra... Almoçar. Eu venho aqui, dia 25. Tá convidado. Tá bom? Tá bom. Pra comer o R.O. Tá bom. Fechado? Fechado. Então pronto. Minha amiga, valendo uma cesta do café da Anaísa e também um oferecimento de bolo caseiro. O melhor que é deliciosíssimo pra você. Esse é o melhor ventilador. Esse é o ventilador maravilhoso. Esse é o ventilador. Valendo a cesta do café da Anaísa, café da manhã e o chá da tarde. É deliciosíssimo. Os curumins e a Cunhantã vão amar e vão comer muito. Ah, é verdade. Seguinte, neste final de semana aconteceu a festa da firma lá na Zona Alerte, que movimentou a Zona Alerte. Eu vou perguntar de vocês três aqui, quatro com o menino aqui, qual é o nome dele? É, Fernando. Fernando, qual é o nome da festa que aconteceu na Zona Alerte? Agora é festa. Tem certeza? Sim. Grita de novo, agora? Agora é festa. Ganhou! Obrigado, obrigado pela audiência, pela participação. Muito obrigado pela companhia. Cheio! Olha, cheio! Hum, cheio! Volto contigo nos estúdios, Márcia. Isso aqui, ó, é pra cheio! Eu duvido por trazer essa panela pra mim. Duvido. Vamos lá, são 12 horas e 28 minutos. É pra chamar a Vanessa agora? Reportagem do nosso agora é festa? Diga pra mim, Vanessa. Vanessa. Ah, teve festa, teve... Ah, o portal? Ok. Vamos lá que tem notícia. 24 horas do nosso portal em tempo. Roda pra mim as notícias do portal. Oi, gente! A Defesa Civil divulgou que Manaus registra 734 áreas de risco devido às ocorrências de chuva. As zonas norte e leste são as mais afetadas neste período. Os moradores se preparam para enfrentar possíveis enchentes e doenças em locais onde o lixo se acumula. A Prefeitura informou que não houve cheia nos últimos dois anos e que 13 pluviômetros ajudam a fazer o monitoramento neste fim de ano. E o plano dos servidores do município ganhou mais um hospital para atendimento. O Hospital Beneficiente Portuguesa, no centro de Manaus, já está atendendo serviços de urgência e emergência para adultos e também cirurgias agendadas. Nos próximos meses, os benefícios ainda vão se estender ao atendimento ambulatorial e o credenciamento de clínicas e laboratórios. E essa notícia é pra você que está procurando trabalho. 29 vagas de emprego estão abertas nesta segunda em dois postos do CINE. Os cargos são para a área administrativa e atendimento ao cliente. Quem tiver interesse pode ir na unidade da Avenida Constantino Néria, na Zona Centro-Sul ou no Shopping Felipe Dal, na Zona Leste. Os documentos pedidos são RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e os comprovantes de residência e escolaridade. Essas e outras informações você confere no entempo.com.br e também nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, Twitter e Instagram, procurando o arroba portal Entempo. Uma ótima segunda pra você e volto com o estúdio. Muito obrigada, Nicolás. Eu quero mandar um beijo muito especial pra Nelma Teixeira, que fez aniversário. Mãe da minha querida amiga Patrícia Teixeira. Olha aí, todo mundo feliz da vida, comendo a feijoada. Não consegui ir pra feijoada. Eu não dispenso comida na família Teixeira, porque é a melhor comida de todos os tempos. Muito obrigada pelo convite, mas infelizmente não consegui ir. Mentira, na segunda, de lá a tua também. Foi verdade mesmo, gente. Eu tô queimada, viu? Nelminha, parabéns. Muitas felicidades, muita alegria pra essa família que eu conheço há tanto tempo e mora no meu coração. É como se fosse minha família também. Nelma, que foi Miss Amazonas no ano de 67. Pra ter uma ideia, uma gata. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida e muita saúde pra você, Nelma. A ligação do nosso bolo da vovó Tereza vem lá do Terra Nova. Não diga alô. Diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza. Tipo, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus? Manaus? Perdeu, Playboy. Obrigada pela ligação, 12 horas. Tem mais aniversário? Vem cá, cadê a foto? Raíssa? Também tá fazendo aniversário a Raíssa, mora lá no Zumbi, Raíssa. Muita alegria, muita felicidade pra você. Vinícius, coisa mais linda do mundo, que sorriso lindo. Lá do Jorge Teixeira. Parabéns, Vinícius. Parabéns. No fim de semana, como você viu o Emerson falando, teve o nosso Agora é Festa Especial, é excepcionalíssimo. E amanhã a gente vai mostrar pra você o VT completo, que é Bruno Fonseca, que tava lá fazendo a reportagem, já tava aqui espizinhando. Vamos lá, amanhã tem Agora é Festa, completo. E você que tá do outro lado vai ficando com o nosso programa da comunidade, continuando a programação do SBT. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Chicão. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma